Eu já conheço o trabalho do Paulo, e o Paulo há cerca de cinco anos. A primeira vez que tive a oportunidade de assistir a uma conferência do Paulo foi uma espécie de um mini MBA muito concentrado numa manhã. E foi muito interessante porque eu percebi que o Paulo tinha um discurso muito assertivo para o tipo de público, que são neste caso, por exemplo, os parceiros do PHC. Primeiro que tudo é preciso perceber o que é que nós queremos com uma ação. E, portanto, depois de conseguirmos identificar esses objetivos com o Paulo, eu acho que depois é muito fácil ele apanhar esses objetivos e conseguir, digamos, transpô-los para um determinado conjunto de conteúdos. Neste tipo de temas de gestão e de conferências, muitas vezes tem que se passar alguns conceitos teóricos, como é óbvio, mas é muito importante que as pessoas se sintam identificadas com os conceitos que são passados. E acho que esse é um dos grandes fatores de sucesso do Paulo, é conseguir chegar com um discurso simples e que é facilmente absorvido. E depois dados com exemplos que ajudam, primeiro, a que fiquem cá dentro, memorizar esses conceitos, porque há sempre uma história que o Paulo gosta de contar pelo meio. E isso em formação é muito importante, porque nos ajuda a guardar e não ser só informação. Aliás, isso é outra das características do trabalho do Paulo, é utilizar exemplos que podem ser aplicados com alguma facilidade, ou seja, a formação pode ser muito interessante, mas se eu depois não tiver forma de aplicar no meu dia-a-dia e de uma forma simples, vai perdendo o efeito da ação. Os trabalhos que temos feito com o Paulo têm sido muito orientados à nossa rede de parceiros. Foi o caso do que fizemos com o Mini MBA, em que fizemos um conjunto de quatro sessões, ao longo do ano, por exemplo, onde foram passados uma série de conceitos e de práticas que podem ser aplicadas na gestão. Sempre que nós fazemos uma ação com os nossos parceiros, avaliamos os resultados dessa ação, perceber se foram interessantes os temas, até que ponto é que foram pertinentes os temas que foram abordados, e a qualidade da ação. Fizemos essa avaliação, uma vez mais, de 0 a 5. Tivemos notas no máximo, portanto, correu muito bem. É uma avaliação de nota muito alta.